Música Eu não sou capaz de perdoar o seu povo por nos arrastar até esse deserto depois de retirarem tudo de nós. Uma cicatriz na testa! Foge, Al! Ele é perigoso! Al! Hattie, foge! Foi você... Foi você que matou o meu pai e a minha mãe? Devolve agora a minha mãe e o meu pai! Vou te contar como forma de gratidão. Algo terrível também vai acontecer com este país. Jovem estrangeiro, não autorizo agir como queira em meu país. Prepare-se! Por favor, não! Tchau! 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 O que é o que é o que é?